Considerado um dos maiores, mais populares e versáteis cantores brasileiros, a qualidade de seu trabalho lhe rendeu em 1933 a cunha de Rei da Voz, dada então pelo radialista César Ladeira. Foi ainda peça decisiva para a construção de vários gêneros populares da música. Assim como seu ídolo Vicente Celestino, Chico Alves tinha uma voz de tenor, mas com o tempo consolidou-se em barítono. De origem humilde, deixou uma vasta produção de mais de 500 discos. Sua morte trágica causou imensa comoção no país, num sentimento que um de seus biógrafos, Davi Nassé, que também era amigo e compositor de algumas músicas por ele, interpretadas, escreveu O Brasil parou, o Brasil chorou com a morte de Chico Alves. Foi dele a primeira gravação de disco elétrico feita no Brasil. Graças a Chico Alves, compositores como Cartola, Heitor dos Prazeres, Ismael Silva e tantos outros vieram a ser consagrados, o mesmo ocorrendo com várias canções que interpretou como Ai Que Saudade, da Amélia, ou a primeira gravação do samba Aquarela do Brasil, do parceiro Ari Barroso. Seus maiores sucessos foram Cinco letras que choram, Cadeira Vazia, Tristeza Não Pagam Dívidas, Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo e tantas outras que fizeram parte de seu belo repertório. Na era do rádio, nas décadas de 30 e 40, Francisco Alves era o cantor mais famoso do Brasil. Se você acha Roberto Carlos, Zezé de Camargo, Gustavo Lima, famosos e tantos outros cantores, pois Chico Alves era superior a todos. Durante 20 anos, ele reinou absoluto. Empreendedor e inteligente, durante sua carreira, acumulou milhões em dinheiro, imóveis, cavalos de raças. Francisco Alves morreu com apenas 54 anos em 1952. Quando jovem, Francisco Alves cometeu um grande erro em sua vida. Como dizia o poeta Pablo Neruda, Somos livres para fazer nossas escolhas, mas somos prisioneiros dela. Francisco conheceu uma jovem. Com ela, ficou casado por nove dias. Posteriormente, essa senhora seria um tormento em sua vida. Este é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você já ouviu falar nesse brilhante cantor Chico Alves? Comente aí, eu quero saber. E no final do vídeo, vou deixar uma palinha para você ouvir um pouco da voz de Chico Alves. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou o Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Francisco de Moraes Alves, mais conhecido como Francisco Alves, Chico Alves ou Chico Viola, nasceu no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1898, sob o signo de Leão. Seu pai, José Alves, era um imigrante português que se radicara no centro do Rio, então capital do país. Então, na rua do Acre, no centro, ele abriu um bar e foi nesta rua que nasceu o cantor, um dos cinco filhos que teve, e nesta rua ele passou sua infância. Seus irmãos eram a Ângela, Lina, Carolina e José, e a mãe, Isabel Moraes Alves. Era também imigrante portuguesa. Em 1918, começou a cantar profissionalmente. O primeiro local onde se apresentou foi o pavilhão do Meyer, onde foi contratado após um teste, feito então pelo pai de Mário Lago, o maestro Antônio Lago. Dali, cantou no Circo Spinelli e fez parte de uma companhia artística que logo se dissolveu. acabou com a chegada na cidade da pandemia da gripe espanhola que veio matar seu irmão Juca em 1918. O José e o pai no ano seguinte. Chico Alves tornou-se frequentador das zonas boêmias, cariocas, da Lapa e de Vila Isabel, onde conheceu muitos artistas, dentre eles os quais Pixinguinha. Foi na Lapa que em 1920 ele conheceu num cabaré Perpétua Guerra Tutóia, com quem teve um breve casamento a contra gosto da família. A união com a garota que tinha o apelido de Ceci aconteceu, segundo ele, num momento de loucura e durou cerca de uma semana. Chico conhecera Ceci num prostíbulo de baixa categoria na rua Joaquim Silva e viu-se prontamente apaixonado pela mulher que ele mesmo descreveu como sendo bonita, atraente, a boca muito pintada, os olhos maliciosos e o vestido colado no corpo. Não consegui fotos de Ceci quando jovem. Essa foto foi tirada dela em 1952, mas consta-se que ela era uma moça muito bonita, parecida com essa jovem. Chico, então, quis tirar a moça daquela vida e ambiente de pecado. Para tanto, pediu-lhe em casamento e esta aceitou. Mas nem seus amigos, que encheram-lhe de advertências, nem a família concordaram com a tal união. Da mãe Isabel, ouviu que este lhe seria o maior desgosto de sua vida. A irmã Ângela lembrou-lhe do pai que jamais aprovaria aquele ato. Nada fez com que Chico cancelasse o casamento. E no dia 24 de maio de 1920, em celebração apenas civil, casou-se, então, com essa prostituta, sem a presença nem de amigos, nem de familiares. Foram testemunhas desconhecidos que, ao caso, estavam por perto. A festa se restringiu a pão com manteiga e café com leite, ou média, como ainda é chamado no Rio de Janeiro. Após alguns dias, a esposa, contudo, lhe confessou que não abandonaria a profissão, que continuava a se prostituir, pois o fazia não pelo dinheiro, apenas porque gostava da vida alegre e agitada dos bordéis. Antes do choque da revelação, ele mais tarde diria ao amigo Davi Nasser não entender como alguém gostasse daquela vida. O relacionamento terminou menos de um mês após ter começado. Chico não entrou com o desquite. Segundo disse a Davi Nasser, isso se deu por ignorância. E, em suas palavras, a perpétua havia processado Chico duas vezes, injuriando em juízo. O juiz, então, deu ganho de causa e, desde então, Chico, Alves e Ceci ficaram juridicamente separados de corpo, mas não no papel. O fracasso no relacionamento não foi o mesmo na carreira. Ingressou na companhia de Batista de Oliveira, em Niterói, e conheceu o novo amor. Perpétua, o Ceci desapareceu de sua vida por 30 anos, quando, então, retornaria de forma surpreendente. Em 1930, Chico Alves começou a gravar em dupla com Mário Reis. E isto representou, segundo o historiador Ronaldo Conde Aguiar, um marco na história da música popular brasileira. A formação do dueto. A parceria representou um enorme sucesso e, durante dois anos, gravaram juntos 24 músicas ou 12 discos. Ainda em 1928, Chico Alves gravou o sambas A Favela Vai Abaixo e Não Quero Saber de Mais Nada de Senhor. Naquele ano, o Rei da Voz gravou 62 discos pelo Odeon, num total de mais de 120 músicas, um recorde para a época. Ao todo, foram 421 fonogramas gravados entre 1927 e o ano 30. Um recorde até os dias de hoje. Quase a metade de sua discografia completa. No ano de 1933, o cantor participou em dueto com a então desconhecida Aurora Miranda, irmã de Carmen Miranda, na sua gravação de estreia, que foi justamente a primeira música tipicamente junina gravada, Caicai e Balão, do compositor baiano Assis Valente, e Toque de Amor, de Floriano Pinha. No ano de 1935, Chico Alves esteve, por empregada doméstica, a futura cantora Carmen Silva, na época, com apenas 15 anos de idade, a quem ajudou em seu começo de carreira. Nesta década, Carlos Galeardo começou a carreira imitando Chico. Só depois, foi se libertando para ter o próprio estilo. No ano de 1939, Chico fez a primeira gravação da antológica Aquarela do Brasil, de Ariba Rosso. Em 1945, Sérgio Peixoto registrou sobre a carreira de Chico Alves. Quando o rádio começou a ganhar voto com o aparecimento das primeiras emissoras e a venda de receptores em alta escala, Francisco Alves era o maioral dentro do rádio carioca. Era o artista que dava as cartas o mais popular, o mais ouvido e o mais caro de todos. Continua sendo o melhor, o primeiro, o popularíssimo e o ouvidíssimo. De fato, Chico Alves emplacou os maiores sucessos daquele ano dando demonstração de sua persistência como o primeiro dentre os cantores da época. Sérgio Peixoto também registrou que ele sabia usar a mina de ouro que era sua voz e não dispensou os ganhos com as fãs ou a boemia. Com mais de 20 anos de carreira, Chico continuava com o mesmo timbre de voz que fez as delícias das morenas bonitas de seu bairro quando, seresteiro, adolescente, nem sequer sonhava um dia ganhar tanto dinheiro que daria para possuir um Aras com cavalos de corridas. Em 1949, Chico terminar o casamento com Célia e começou o novo relacionamento com uma professora chamada Irací Alves, muito mais nova que ele, a ponto de mais tarde falarem que ela tinha idade para ser sua filha. Ficaram juntos secretamente até sua morte. O ano de 1950 começou o promissor para Chico, emplacando um sucesso no carnaval. Como registrou a cena muda, Francisco Alves é um cantor que sabe ser artista. Em 1951, Chico interpretou a marchinha Retrato do Velho, composta então por Haroldo Lobo e Marino Pinto, que tornou-se sucesso nacional e influiu na vitória de Getúlio Vargas na eleição, embora conste que Getúlio não tenha gostado de ser chamado de velho. Chico cuidava bem dos negócios, tinha vários imóveis, uma loja em Miguel Pereira e os cavalos de corrida em parceria com o sócio Mário de Almeida, conhecido como Mário Português. Ele ainda adquiriu vários apartamentos no Rio. Em 1950, sua primeira esposa, Perpétua Guerra, Tutóia, o Ceci, reapareceu em sua vida de forma inusitada e inesperada. Chico foi citado para responder a um processo que ela lhe movia, dizendo ser pai de dois filhos adolescentes, Cristiano, de 15 anos e Tereza, de 13. O processo foi um choque para o cantor que, diante da repercussão que o mesmo ganhara na imprensa e o fato de ter de recorrer para serem suas testemunhas aos mesmos amigos cujos conselhos recusara 30 anos antes, pensou mesmo em abandonar a carreira. A imprensa dava destaque ao caso e o processo se arrastava avançando pela década seguinte. Em 1951, foi o ano que sua disputa contra a ex-mulher ganhou feições de verdadeiro drama público e os detalhes eram expostos na imprensa. Perpétua se apresentava com o nome de casada, Perpétua de Moraes Alves, uma vez que nunca se separou do marido. Ela alegava que os dois filhos, Cristiano, nascido em 1937 e Tereza, nascida em 38, eram frutos de encontros furtivos que mantinha com o cantor enquanto este contraditava que ela tinha vida alegre, fato que Perpétua não contestava. A ação de negativa de paternidade seguiu e em setembro soube-se que Chico alegava que seu casamento durara apenas nove dias. O cantor declarou então à imprensa que além de anular os registros dos supostos filhos, entraria finalmente como ação de desquite. O juiz, à luz das provas e testemunhas, finalmente deu a Chico Alves ganho de causa. No entanto, Ceci derrotada voltaria novamente a aparecer após a morte do cantor e um novo drama viria-se desenrolar na disputa pelos bens que Chico deixaria. Em setembro de 1952, Chico, que sempre procurava desenrolar atividades filantrópicas, gravara a canção da criança com a participação do coral formado então por meninas da casa de Lázaro em benefício da qual a renda desta seria revertida. foi para divulgar este trabalho que ele viajou a capital paulista para apresentar-se num show pela Rádio Nacional no Largo da Concórdia. Ali dirigiu-se ao final a multidão que o escutava fazendo um pedido para que todos ajudassem a infância. Chico Alves então dirigia seu carro um boink voltando de São Paulo para onde fora se apresentar na Rádio Nacional pela Rodovia Presidente Dutra ao lado do amigo Haroldo Alves quando apenas 500 metros após a ponte sobre o rio Una que marca a divisa de Taubaté com Pindamayangaba por volta das 18 horas e 30 minutos do dia 27 de setembro de 1952 aconteceu o terrível acidente. Vindo então em sentido contrário um caminhão dirigido por João Walter Sebastine do Rio Grande do Sul chocou-se violentamente contra ele. Com a pancada o amigo Haroldo foi jogado para fora do veículo do cantor e sobreviveu em estado grave mas Chico Alves sofreu morte imediata e logo em seguida o carro se incendiou e seu corpo ficou totalmente carbonizado praticamente irreconhecível. Haroldo foi socorrido por outro motorista que passou a seguir e foi levado para Santa Casa de Taubaté em estado de coma. A ocorrência foi atendida pelo delegado de Pindamayangaba município onde ocorreu o desastre levado o corpo para aquela cidade onde após diligências foi finalmente identificado como sendo de o rei da voz. Mais tarde Haroldo declarou o carro não vinha correndo muito nossa conversa era sobre o jogo América vezes Bangu o Chico e eu somos americanos e o nosso time estava vencendo de 2 a 1 víamos felizes comentando os lances do jogo de repente ouvi um estrondo horrível e quando voltei a mim estava no hospital de Taubaté. Segundo apurou o inquérito o acidente fora causado por um terceiro veículo dirigido por Felipe Jorge um dentista que vindo de uma via secundária avançara de forma imprudente na pista sul da via doutra forçando o caminhão que arruma São Paulo a desviar-se para a esquerda e então o automóvel de Chico Alves para a direita de forma que ambos colidiram do lado do motorista no acostamento da pista norte um desvio por conta de obras no local pode ter sido uma das causas do desastre seguindo para o rei o corpo do artista foi velado na câmara municipal uma multidão de fãs e curiosos acorreu ao lugar para se despedir da celebridade desaparecida além de artistas autoridades e um representante do então presidente Getúlio Vargas mesmo durante a madrugada do domingo para segunda feira as filas diante do legislativo municipal não deixaram de crescer a cidade se transformou de tal modo ligando-se ao destino de um artista por vínculo do mais profundo sentimento que até parecia não ter morrido apenas um ser esteiro da música mas um místico de poderosa influência sobre a multidão deslumbrada o cortejo fônebre seguiu com o caixão sendo levado numa viatura do corpo de bombeiros e ao logo do percurso as pessoas jogavam flores ao ponto que logo estas cobriam totalmente o caixão escreveu um jornal da época a cidade no seu louto encheu-se então da voz de seu cantor que nunca lhe pareceu tão bela tão comevedora e tão triste como se chorasse sobre si mesma o desaparecimento de seu dono daquele bom e simples Chico Viola filho dos morros irmão do samba e amigo das serestas e do luar atrás do carro dos bombeiros e da multidão que o seguia vinha uma grande quantidade de carros a levar flores e coroas o trajeto seguiu da câmara pela avenida Rio Branco passando pelos bairros do Flamengo Botafogo e outros sempre com o mesmo acompanhamento foram duas horas de percurso duas horas de fãs chorando a morte do rei da voz durante o trajeto o povo cantava a música do ídolo que fora sucesso adeus cinco letras que choram estimativas atuais dão conta que meio milhão de pessoas acompanharam o cortejo tamanha quantidade de pessoas não coube no cemitério apesar das medidas adotadas pela força pública houve grande confusão todos querendo ali adentrar e acompanhar a imunação do ídolo apesar disso as meninas atendidas pela casa de Lázaro em coro entoaram a canção da criança enquanto seu corpo era baixado ao túmulo após a morte do cantor Ceci apareceu novamente após então ingressar com o pedido do inventário junto a quarta vara de órfãos e sucessões onde fora nomeada inventariamente perpétua também não descuidou do processo perdido pelo reconhecimento dos filhos como sendo do marido e recorreu a sentença proferida na primeira instância em vida ficou provado que esses dois filhos não eram de Chico Alves a certeza do cantor se expressava principalmente em uma carta nunca fui pai a vida me deu muitas glórias mas Deus não me deu essa bênção os médicos ou mais ou menos em 1920 concluíram que num ligeiro acidente eu havia me tornado definitivamente estéreo segundo se explicou este acidente teria sido um chute que Chico recebera quando jogava futebol acrescia o fato de não mais ter visto a esposa em 30 anos após a morte do cantor a família suas irmãs e esposa entraram com uma ação para destituir perpétua do inventário caso Ceci não fosse vitoriosa ela ainda teria esperança de vencer no recurso contra a sentença de primeira instância que negou a Chico a paternidade de seus dois filhos no começo de 1953 as irmãs Ângela e Carolina e o sobrinho Afonso Alves do Amaral ingressaram finalmente como ação para afastar perpétua da sucessão de Chico com o termo jurídico indignidade a ação foi proposta sobre os argumentos revelados ainda no ano anterior de que ela havia acusado falecido o processo foi arrastando e após muitas brigas em abril de 1957 o caso finalmente chegou à Suprema Corte depois de perdas e vitórias de perpétua e das irmãs e também da esposa do cantor em sucessivos recursos impetrados a partir da quarta vara de órfãos e sucessões ali no STF finalmente foi decidido que embora Francisco Alves fosse favorável ao desquite nunca o intentara e portanto o STF deu ganho de causa aquela que era pela lei sua viúva e única herdeira de seus bens perpétua que vivera apenas nove dias com Chico Alves e que não teve filhos com ele tornou-se senhora de todo patrimônio que acumulara e dos direitos sobre suas músicas o STF deu então causa ganha para Ceci Ceci então que viveu apenas nove dias com o cantor ficou com toda a fortuna com toda a herança milionária de Chico Alves imóveis cavalos de raça dinheiro e muito mais as irmãs e esposa de Chico que entraram na justiça para ficar com a herança perderam tudo deixa aí nos comentários você acha que o STF fez certo deixar a fortuna toda para Ceci ou você acha que deveria pelo menos deixar cinquenta por cento para familiares e esposa e cinquenta por cento para Ceci ou você acha que Ceci não merecia ficar com nada deixa aí nos comentários eu quero saber as palavras tem poderes ainda em vida Chico disse que preferia queimar seu violão a deixar seu dinheiro para uma prostituta no dia do acidente o violão de Chico Alves queimou e virou cinzas e assim o que Chico Alves falou se concretizou seu violão queimou todo no acidente e sua fortuna ficou toda para perpétuo a Ceci Francisco Alves gravou cerca de novecentos e oitenta e sete músicas entre mil novecentos e vinte e mil novecentos e cinquenta e dois embora esse número possa ser maior em mil novecentos e trinta e seis Chico publicou uma autobiografia intitulada Minha Vida publicada no Rio de Janeiro pela editora Brasil Contemporâneo em mil novecentos e setenta e quatro foi inaugurado o Museu Francisco Alves em uma edificação popularmente conhecida como Castelinho na cidade de Miguel Pereira cidade onde Francisco Alves possuía uma residência para seus momentos de descanso situada então no centro da cidade dentro do Jardim Municipal Francisco Marinho André Olio Boa noite amor e sonho em ti Ninguém mais ninguém só nós dois a saudade seu amor só nesta falta eu te disse o meu anseio creche e se e as cigarras amigas sempre nas mesmas cantigas e este foi o vídeo de hoje obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho você já sabe estou indo embora mas eu voltarei Música Música